Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ouça, quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esfaciava a savana depois da refeição Era só eu chegar e era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai, que becheu-me Era um becheu-me Quis mudar meu nome Ah, o que que tem o nome? Me sentia tão triste Me sentia triste Cada vez que eu... Ei, pumba, na frente das crianças, não Ah, desculpe Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Se vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver E aprender Ratuna Matata Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna, batata. Ratuna, batata, 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 rat Bala? Mas como você... Veja o que acontece O que? O que virá depois O que? Estes pombinhos vão se apaixonar Seremos só nós dois A troca de carícias A mágica no ar Enquanto há romance Entre os dois Desastres vão chegar Esta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está Em harmonia Como se está no ar São tantas coisas a dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Pois dentro dele um rei existe Mas que não quer mostrar Esta noite o amor chegou Chegou pra ficar E o que é que ele esconde Em amor e paz O amor se está no ar E o que é que ele esconde Final feliz O que é que ele esconde O que é isso? 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 O que é isso?